Nós vamos resolver o seguinte problema. Nós devemos usar o teorema da divergência para calcular esta integral de superfície, ou seja, o fluxo do campo vetorial F dado por esta expressão, através da superfície fechada S, que é uma superfície esférica, como mostrado aqui nesta figura. Aqui nós temos um elemento desta integral, ou seja, uma pequena área infinitesimal de magnitude ds, cujo correspondente vetor ds com a flechinha em cima é um vetor que tem esta magnitude e tem a direção ortogonal à superfície. E aqui o campo vetorial F, que pode ter uma direção qualquer neste ponto. O teorema da divergência nos diz o seguinte. A integral fechada de superfície que descreve o fluxo de F através de S é igual à integral de volume, sendo que o volume é aquele volume que está incluído pela superfície S, do divergente do campo vetorial F pelo volume. Calculemos, então, o divergente do campo vetorial F. Como nós sabemos, para calcular o divergente de um campo vetorial, basta derivar cada componente pela respectiva coordenada espacial e somar o resultado. Então, aqui, derivando com relação a x, a primeira componente, nós temos 4 vezes 3, 12, x ao quadrado, z. Aqui nós temos 12y ao quadrado, z. E aqui mais 4 vezes 3, 12, z ao cubo. Como o nosso problema envolve uma esfera, nós temos simetria esférica, de modo que é conveniente nós usarmos coordenadas esféricas dadas pela seguinte relação com as coordenadas cartesianas. não é necessário memorizar esta relação, basta fazer um rápido desenho aqui. E, por exemplo, vamos colocar aqui o eixo x, aqui o y, aqui o z. Vamos designar um ponto qualquer. Então, digamos, vamos supor que esta é uma projeção do ponto no plano x, y. Então, este ângulo, este aqui é o ângulo θ, este ângulo aqui é o φ, e este raio, esta distância da origem até o ponto P, é a coordenada R. Então, fica fácil de ver que estas relações aqui têm que ser satisfeitas. e também fica fácil ver que o θ está restrito entre 0 e π. O φ vai de 0 a 2π. E o R, no nosso problema aqui, ele vai de 0 até R. Nestas coordenadas, é interessante reescrever o nosso divergente. Ele vai tomar uma forma mais simples agora. Por quê? Porque nós temos aqui, colocando em evidência, 12z, e aqui nós temos x² mais y² mais z². Agora, esta quantidade que está aqui é simplesmente R². Então, nós podemos reescrever isso aqui como 12 vezes z, e o z é R, cosseno de θ, vezes R². Ou seja, R³, cosseno de θ. Eu estou vendo que eu esqueci de colocar aqui um fator 12. Então, vamos escrever agora a nossa expressão para a integral de volume. Então, nós temos agora a integral de volume do divergente de F. Então, é dada pela seguinte integral. Vamos escrever aqui os domínios das variáveis. A variável R pequeno vai de 0 até R grande. O θ vai de 0 até π. E o φ vai de 0 até 2π. Agora, no integrando, nós temos aqui, então, 12R³, cosseno de θ. E aqui o elemento de volume, R², seno de θ, dθ, dr, dφ. Vou colocar o 12 para fora. Vamos fazer a integral em φ. A integral em φ dá simplesmente 2π. Façamos a integral em R. Aqui eu tenho R na 5ª potência integrado. Vai dar R na 6ª potência sobre 6 integrado de 0 até R grande. E tenho ainda uma integral em θ, que vai de 0 até π de cosseno de θ, seno de θ, dθ. Esta integral aqui é bastante simples, porque basta nós lembrarmos que a derivada de seno ao quadrado sobre 2 dá exatamente isso que está aqui. Então, o que vai sobrar aqui na nossa integral? 4π vezes R grande na 6ª potência. E aqui o resultado da nossa integral é seno ao quadrado sobre 2 avaliado entre 0 e π, que obviamente é 0, porque o seno de π é 0 e seno de 0 é 0. 12. Adin O quadrado Força Força